Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou cuidar um pouco dessas meninas aqui, né? Chegou o dia delas e eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Quando a flor da orquídea começa a cair assim, ó, que a haste não tem mais flor nenhuma e a haste é fininha, não compensa vocês deixar essa haste na orquídea, tá? Vocês chegam aqui, o bom de cortar a haste floral é quando ela tá seca, tá? Mas vocês veem aqui, o medo é eu cortar, ó, eu cortei ela aqui, ela ficou um pouco, machucou um pouco, não, não machucou não. Aí eu cortei a haste floral, por quê? Porque essa haste floral aqui, ó, ela é tão fininha, ela deu só três flor, então não adianta nem eu esperar ela secar pra eu poder tirar essa haste floral dela, tá? Daí vocês veem aqui e tapam esse buraco com canela, caiu até demais, mas tudo bem. Aí você vai impreensando aqui dentro, por quê? Porque essa orquídea, gente, eu fiz o corte de rizoma dela em janeiro, né? Então ela, ela, ela deu uma haste floral, meia fraquinha, só com três botãozinhos, mas em compensação, o que ela deu de raiz foi bastante. Então, o que que eu vou fazer? Vocês fazem aqui no liquidificador, eu bati duas folhas de babosa e vou colocar aqui, ó, espuma mesmo, tá? Deixa espumar bem. Essa espuma aqui, dessa orquídea, você, da babosa, tá? Tem tudo que a orquídea precisa pra se hidratar, né? Se recuperar. Ah, Maria, mas você acabou de cortar a haste, você passou canela, você já molhou? Não tem problema, se sair a canela eu molho de novo, eu coloco de novo, tá? Aí, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Todo processo de enraizamento, de floração, de tudo, é tudo paciência, tá? Eu cortei a haste dela antes de secar, porque eu não quero essa haste nessa orquídea. Porque se você deixar uma haste dessa finurinha aqui, ó, essa haste aqui, ela não serve nem pra dar cake, tá? Porque ela é tão fraca, que é tão pequenininha, que ela, ela não vai sustentar o cake, então, é a haste que vai ser descartada, tá? Eu vou começar agora, que eu cortei a haste dela, vou começar a hidratar ela toda semana, toda semana, sem falta. Uma vez na semana eu vou fazer esse processo de adubação nela, pra quê? Pra ela ficar bem hidratada, tá? Quanto tempo vocês deixam na água da babosa? Gente, ó, levantou, viu que a raiz mudou de cor, pode tirar, tá? Olha aqui como a gosma fica toda no... Coisa, tá? Então, ó, ela já tá hidratada. Por quê? Porque ela tava seca. Ó, deixa tudo escorrer, tá? Eu até vou botar aqui nessa catilé em cima, e vou colocar essa outra falhenópolis aqui. Essa falhenópolis aqui, ó, quando eu fiz o corte de resuma dela junto, porque ela ali, eu fui adubando ela, uma vez na semana, adubando ela, uma vez na semana, e com a babosa. E olha aqui o resultado, ó, tá vendo? Da haste floral, olha os botãozinhos se informando, ó. Então, ela tá muito nutrida, essa orquídea, tá? Vale muito a pena. Vocês vão adubar com a babosa, quando vocês forem adubar? Lembre-se sempre de adubar quando a orquídea tá seca, tá? Porque se vocês adubar a orquídea de vocês com babosa, quando a raiz já tá molhada, ela não vai sugar tudo que ela tem que sugar. Então, espera as raízes ficarem bem secas, pra você poder hidratar ela, pra que ela puxe todos os nutrientes da babosa, tá, gente? Isso é muito importante. Toda vez que vocês vão fazer, vocês... Ó, e quando vocês adubam com a babosa, ela fica livre de pragas, sabe? Nem um bicho encosta, porque, ó, hidrata rapidinho, ó. Em cinco minutinhos, olha o enraizamento dessa denfal. Olha, aqui, ó. Que coisa mais linda que tá saindo, olha a brotação, ó. E eu só adubo com babosa, tá? Só com a babosa, mais nada. Uma vez na semana, eu adubo ela, tá? E ela tá assim, maravilhinha. Então, gente, vale muito a pena você adubar. Ah, Mari, mas eu posso botar todas no mesmo pote e adubar com a mesma água? Pode. Essa água aqui, ela não perde a validade, tá? Ela não perde nenhum nutriente, tá? Então, quando você levanta, ó, eu já... A raiz já mudou de cor, tá vendo? A raizinha mudou de cor, sugou, você pode tirar, tá? Esse dendróbio aqui, ele é um pouco pesado, porque... Essa é denfal, porque ela tá só na pedra brita pura, gente. O pó até é grande, ó. Aí, ela... Mas olha o broto que dá. Tá vendo que coisa mais linda? Essa aqui é aquela denfal que eu fiz o replante com vocês. A denfal, a... Desculpa, pessoal, é a catileia, a intermédia. A gente tem tanta orquídea que a gente se perde, né? Olha aqui o resultado. Ó, acoplação no cabinho de vassoura. Olha o enraizamento. Olha a brotação. Olha o enraizamento ali, ó. Tá vendo? Como ela gostou desse lugar, ela ficou maravilhosa. Esse é o primeiro banho. Não, é o terceiro de um dos primeiros banhos que eu dei nela. As catileias, elas criam uma coisinha branca aqui, ó. Tá? Não se mexe. É tipo um mofinho, sabe? É uma bactériazinha que se cria nas catileias aqui. Eu tô tirando com a pontinha da faca, mas vocês podem tirar. Aí, assim, ó. Quando tiver esse mofinho, vocês lavam umas folhas da catileia. Dá muito em catileia e muito em oncídio. Tá? Então, vocês lavam essa folha pra ela ficar protegida de bichinhos, tá? Não é... Você viu que tem bichinho na orquídea de vocês? Bate a babosa e coloque. Lava as folhas. Vai ficar bem hidratada, vai ficar bem nutrida. E ela vai amar, tá? Esse resultado aqui não tem... Não tem um mês, eu acho, esse replante que eu fiz. Eu vou olhar depois esse ali. Mas não tem um mês ainda que eu fiz esse replante acoplado com cabinho de vassoura. E o resultado tá muito bom. Eu tô adorando o resultado dele. Aqui, ó. É o... Aquele replante que eu fiz do... Do... Do prato, tá vendo? Olha ali, ó. O enraizamento. Tá inchando aí gema de brotação em vários lugares pra... Pra... Isso aqui, ó. Quando tá rachadinho aqui, ó. No pé, é gema de brotação. Gema de brotação. Tem gema de brotação aqui também. Então, assim, todas as... Ah, vai dar bastante brotação essa orquídea, tá? Como é que você faz pra hidratar o... O... As que tá no... No... No pratinho ou que tá na árvore. Ou você coloca no borrifador. Ou você vai jogando com a mão, tá? Porque não tem como você... Ó, só de cair em cima, ó. A pedra já vai mudando de cor... E já vai se hidratando. Tá vendo, ó? Você pode jogar com a mão... Que ela vai se hidratar. Porque isso aqui, ó, gente, ó... É uma gosma, ó. Ó. Vocês tão vendo que fica grosso. Então... Essa aqui é outra catiléia intermédia. Que eu não fiz o replante dela ainda. Porque ela acabou a floração recentemente. Então, eu não fiz ainda. E também, ela tá com a brotação ali. Só que a brotação dela... Eu vou mostrar pra vocês. Essa brotação aqui dessa catiléia... Ela não tá saindo vaso ainda, ó. Então, não tem necessidade de colocar. Ó. Eu vou deixar um pouco aqui. Ó, gente. Estão todas bem cuidadas. Todas com enraizamento, ó. Perfeito esse enraizamento, ó. Com gema de brotação. Aqui também, ó. Tá vendo como vocês lavam com a babosa as folhas? Como as folhas ficam, ó. Brilhosa, ó. Tá? Aí, a denfal também eu hidratei. Hidratei a falenópolis que eu acabei de cortar a haste. Que daí nem vou precisar passar a canela ali, ó. Porque não pegou muito, tá vendo? Onde a haste floral que eu cortei não pegou. Eu não lavei as folhas dela hoje. Só era pra hidratar mesmo. Tá, pessoal? Eu espero que vocês gostem. Que vocês peguem a diquinha da haste floral. Quando tiver fina demais. Quando tiver dado pouco botão, corte fora. Não deixe. Tá? E fique todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Né? Não esqueça de compartilhar. De deixar o comentário de vocês. Se gostam ou não. É muito importante pra mim, tá, pessoal? O comentário de vocês. Pra mim saber se vocês estão gostando ou não. Tá? Fique todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.